Música Música 4, 5, 6, 7, 8 Música Música Que loucura é essa, mano? Cadê ele? É um É dois Três Ué Cadê a turma? Vai que amarrou que isso Desamarrou meu calhacinho aqui Ah Deixar o meio no skill, né? A turma não tá aí Cadê a galera? Ué, a gente é treino O outro não faz ninguém aí Vou lá ver se o campo tá aberto, velho Bata o futebolzinho hoje Ah, sim Tá, velho 1 2 3 4 5 5 5 5 Ah, não, cara Por nada tá cadeado Cadê a chave? Cadê a galera? Cadê a turma? A turma sumiu, né, cara? Bah, cara, tá louco, meu irmão Vou ter que esperar, né? Uma vez que hora que eles vão abrir aí, bá, já era pra ter até conversado já o treino Tá louco Pô, sai de uma coisa, mano Eu vou lá bater o futebolzinho lá na pista Bater o futebolzinho até a galera chegar lá, eu bato o futebolzinho na pista E já é Ah, mano, lá vem aquele louco com a bola, mano Não vou conseguir andar de skate hoje, cara Meu Deus do céu, mano Pô, mano, aqui não é lugar de jogar futebol, aqui não é campo de futebol, cara Ó, o pé é louco, cara O pé é louco, cara O pé é louco Vai de novo, cara Vai de novo Vai de novo Que carinha ignorante Nossa, olha, meu sangue ferve Música Que chapeuzinho bonito, mano Não, não, não gostava, né Ô, mano, que caimitado, cara Calma, não, a galera do skate fica com essa bola aí, cara Ô, mano, faz tempo que eu não... Deixa eu dar um rolezinho no teu skate Só um rolezinho, cara, só um rolezinho Eu não vou estragar minha chuteira mercurial do Cristiano Ronaldo, né Que boa que o DJ não vai estragar minha lixa Minha chuteirinha do Cristiano Ronaldo Mercurial Dá dois skates teu montado, meu jovem Vou estragar de certo Ô, eu tava aprendendo o role Quando eu andava Tava quase saindo, cara Olha aí, ó Já dá uma mexida, né Ó Massa, né, o skate é massa O skate é massa Ô, vamos bater um futebolzinho? Não, meu cara, eu vou dar um rolezinho que eu... Não, não, vai ter um futebolzinho altinho, é Altinho, aqui é só pra treinar até os caras chegarem no treino ali Até você chegar ali, só um futebolzinho altinho aqui Deixa eu ver se o cara tá treinando Já tão chegando, cara Tão chegando já Vamos só um futebolzinho altinho aí Daí eu já vazo Só pra me treinar Vamos, cara Mete o de javazo Javazo, javazo Bom, tu joga bem, mas se eu fosse que eu largava o skate Jogava o futebolzinho Opa Ô, caiu A galera do futebol lá chegou Ô, pode que eu vou lá Eu vou lá, mano Falou Ô, tá jogando bem, mano Tá jogando bem A única coisa que falta é que o agar o skate jogar futebol, cara Tá jogando bem Pode crer Pode crer Ô, cara Pô, tá louco, cara Tô todo É porque eu não sou acostumado com chateira de gato É Ô, minha mochila Eu vou lá, mano Falou? Falou, falou, falou Broterzinho Ainda bem, mano Olha, graças a Deus Nossa, agora eu roli, cara Agora eu roli Esse foi o vídeo, Marotei Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Não esqueça de deixar seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal, rapaziada É isso aí Não esqueça do sino Que é muito importante Quero mandar um salve para Eu esqueci Márcio Freitas Para o Márcio Freitas Que tá aí na pista Andando de skate Estava aí curtindo o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilha com os amigos Mande pro amigo que joga futebol Ou que trocou o skate por futebol Ou que também trocou o futebol pelo skate Tanto faz, né, mano Não esqueça de comentar Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Marotejo E até o próximo vídeo